Uma das palestras da 27ª Jornada Acadêmica Integrada foi ministrada pelo doutor Paul Barascucci e o tema central foi a vida e os estudos na França. Na palestra realizada no auditório Flávio Schneider, com tópicos como França, um quadro de vida agradável e promissor, foi possível conferir o que é preciso para estudar no país. As possibilidades são as seguintes, ou existe um convênio entre a sua universidade e a universidade francesa, aqui na Universidade de Santa Maria tem dois convênios, um com a Universidade de Franche-Comté e o outro, se não me engano, com a Universidade de Grenoble, mas eu teria que verificar. Então, através desses convênios, você vai poder ingressar em qualquer curso, qualquer tipo de curso, em qualquer nível. Outra possibilidade é através do programa Ciências Sem Fronteiras. Tem que conferir os editais no site do Ciências Sem Fronteiras ou no site do Campus França. A última possibilidade é através do site Campus França, de encontrar um curso que corresponde às suas necessidades, às suas demandas, e depois, com o acompanhamento do pessoal do Campus França, construir o seu dossiê, construir o seu currículo, apresentar ele para uma universidade que vai receber a você e depois procurar financiamentos, alojamento, enfim, todo o processo. Durante a palestra, foram expostos tópicos relacionados à língua francesa, as vantagens de viver no país, as oportunidades profissionais e culturais que podem ser encontradas. Os ouvintes saíram satisfeitos. Sempre tive interesse para fazer intercâmbio na França, já fiz curso de francês, então vim aqui pegar umas informações para saber como seria estudar lá. Foi muito interessante, ele falou sobre os aspectos culturais, sociais de lá, e também todas as modalidades do intercâmbio. Me parece bastante interessante para estudantes e para professores, porque ela oportuniza que a gente tenha conhecimento, que vamos dizer assim, que as pessoas comuns, estudantes, têm o conhecimento, têm a possibilidade de conhecer a chance de poderem fazer intercâmbio num país como a França, que sempre é muito importante no nosso imaginário, mas que a gente julga muito inacessível. Então, a vinda dele, quando traz esta possibilidade de tu ir, de tu te pensar como um estudante que pode ir fazer uma parte do teu curso na França, isto já é uma oportunidade de ouro.